O que é que estava lá disse? Re, Jé, Vivom! Re, Jé! Mas o que é que agora está a parecer em Re, Jé? Não estou a perceber. Não estou a perceber quem manda e quem é que merece mais. Estamos a ter a puxar, não? Sim, mas ainda faltam as opiniões. Re, Jé, Vivom! Ah, eu estava assim grudosa com a tabula e eu estava bem aqui. E eu assim, e eu olho ali e eu olho ali e vocês... Estas cinco voltas, não é? Sim. E eu assim, olha para ali e vocês cagaram. Os dois... E aí, não, respira assim, porque estás a... E eu digo... Beijos... Não. Viva! Viva! Os dois, esse amor único! Viva! Estás chateado. Não podes falar. Só podes falar-se de cantar. Então quem é que não canta? Canta, Joaninha, canta! Quem canta, se faz mal de espanta! Verdade. Olha, eu gostava de ter tido essa consequência para mim, eu ia-me divertir a cantar. Acho que isto acaba o dia todo. Sim. E não para uma hora, quer dizer... O que queres dizer com isso? Queres que eu fico com a tua consequência, Joana? Oh... Eu achava que ia ser a minha oportunidade de andar para aí borrar pelos cantos da casa. E podes... E posso? Não posso? Quem te diz que não podes? Ah, a gente sabe que não podes. Porque eu já usei-se muitas vezes. Sei. Quem te previne de cantar? Ok. Posso que não está? Mesmo que não cantemos bem. E aí? E aí? E aí? Que amor! E aí? Vê se não sairá alguma música aqui dessa. Tão lindos. I can't get enough. Enough, enough. Otinho. Levanta. Andando bem! Levanta ela no ar, agarra no ar. Puxa! Puxa! Tchau, tchau.